Oi pessoal, sou a Lorena Queiroz e eu sempre aqui sou um irmãozinho. Eu ficava imaginando como seria e a realidade não é bem o que eu esperava. Vocês querem ver? Então, roda a vinheta, produção! Alô? Oi mãe! É o seguinte, a mamãe tá chegando. A gente já tá pronto. Eu só vou buzinar pra vocês saírem, tá bom? Ok, fechado. O primeiro é você, Lô. O primeiro é só ajudando. Lô, linda, senta aqui do meu lado. É, tá bem desconfortável. Mãe, coloca a senha de Júnior. Eba, eu adoro senha de Júnior. Vamos ouvir todo mundo senha de Júnior? Coloca aí, mamãe. Uh, 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 uh. Vamos lá. O corno é sempre igual, as flores caem no quintal. Só não caio, meu amor, pois não fechei. Sai, eu vou primeiro, Henrique. Sai, eu vou primeiro. Sai, eu vou primeiro. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, eu vou ficar no meio. Não, eu vou pro meio. Sai, vai pra sua cadeirinha, seu bebezinho. E vai pra sua cadeirinha, sua bebezona. Eu não sou bebezona, eu não preciso mais ficar na cadeirinha. Pronto. Vai melhor. Ô mãe, coloca uma música e eu quero o do Lua Santana. Eu que vou escolher a música e eu vou colocar Sandy Júnior. Ah não, não. Você é mais chata. Nossa, ele vem pra ser só slime roxa. Ah, eu gosto muito. Você pode ir brincar com a Azul? Hum, hum, hum. A mamãe pediu pra comer agora. Ah, que bagunça. Quer que eu te ajudo? Aham. Bate. Tá bom. Eu vou fechar. Ah, legal. Caraca. Obrigada, Enrico. Você é o melhor irmão do mundo. Uh, uh. O que tá acontecendo aqui? A culpa é minha, mamãe. Eu obriguei ele. Não, a culpa é minha, mamãe. Eu obriguei ela. A culpa é minha, mãe. A culpa é minha, mãe. Não, mãe. Desnova ele porque a culpa é minha. Não, a culpa é minha. É minha. 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 Ué, cadê a minha slime roxa? Eu tenho certeza que eu coloquei ela aqui. Ah, não. Cadê a minha slime? Ah, Enrico. Quem deixou você mexer nas minhas coisas? Nos meus adesivos. Minha pasta de lição de casa. O meu fone. E minha slime. Me dá. Não, é minha. Minha, é minha. Minha. Eu que fiz. É minha. É minha. Eu que fiz. É minha. É minha. É minha. Solta. Lorena, a mamãe pediu pra almoçar. Que bagunça. Eu não vou deixar você sair. Sair. Quando eu arrumar tudo. Eu tô com fome. Arruma tudo. Mas a Lorena, ela tá fazendo... Bagunça. Mas depois eu arrumo. O que tá acontecendo aqui? A culpa é do Enrico. Da Lorena. É Enrico. Lorena. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ele me obrigou. Senão ele ia me bater. Mentira. Foi você. Você. Foi você. Foi você. Foi ele. 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 Você gosta do meio? Não, Ico. Você gosta do meio. Você gosta do meio. Pode sentar. Que tal você sentar e eu sentar aqui? Tá bom. Só vai sair pra brincar quem comer tudo tomate. Eu não gosto de tomate. Eu amo tomate. Deixa que eu como pra você. Tá bom, hein? Mas esse aqui é do nosso. Tá. Mãe, o que que tem de sobremesa? Tô levando cupcake. Eu quero chocolate. Eu também. Lô, já que você gosta muito de chocolate? Aqui. Obrigada. E eu vou sentar aqui. O meio é meu. É o meu. Sai! Sai! Sai chuva espalda. Virou papagaio agora? Só vai sair pra brincar quem comer todo tomate. Mãe, a Lorena, ela jogou o tomate pra chalote. Não joguei não, mãe. Eu comi tudo. Nossa, Henrique, como você falou. Eu quero cruscado. Mãe, o que que tem de sobremesa? Tô levando cupcake. Eba! Eu quero chocolate. Eu quero chocolate. Eu também. É meu. Eu peguei primeiro. É meu. É o meu. É isso que vocês querem fazer? Ó, parabéns. Conseguiram! Lô, vem assistir comigo desenho do meu lado. Eu quero sério. Tá bom, Lô. Vamos assistir sua série. Eu amo sua série. Então, vamos lá. Meu Deus. Olha que legal. Meu Deus. Quem terminou a lição de casa pode assistir TV. O meio é meu. Sai, o meio é meu. Mãe, eu vou assistir desenho. Mãe, eu vou assistir desenho. Eu vou assistir série. Desenho. Série. Série. Vai na outra televisão que eu tô aqui pra assistir. Eu tô aqui. Cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Eu tô com controle. Me dê o controle aqui. Me dá. Me dá. Já coloquei. Olha que legal. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente briga muito, mas a gente também se ama. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muitos, muitos, muitos likes. Chuva de likes. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Beijo. Tchau.